Continuando nossa caçada, as peles especiais para construção de roupas com armadilheiro, a gente hoje está no Rancho Emerald, já começando aqui para a gente começar uma caçada de ovelhas. A gente precisa de várias ovelhas e claro, os pastores de ovelhas têm as ovelhas com as peles das melhores qualidades. Só que o problema é que a gente vai perder um pouco de honra, porque quem tem medo do lobo mau, né? Você já se lembra dessa música, quem é das antigas, que já assistiu os três porquinhos? Quem tem medo do lobo mau, do lobo mau, do lobo mau? Pois é, hoje eu sou o lobo mau. Olha, não vou ter dó não. O que a gente precisar, a gente vai pegar. Se você que está assistindo esse vídeo agora ainda não jogou o Gradad Redemption 2, você deve saber que a gente não pode pegar animais à toa, a qualquer momento. A gente pode caçar na natureza, animais selvagens. Ok, mas estamos numa fazenda, estamos no Rancho Emerald. Se a gente atirar numa ovelha dessas dentro desse curral, vai dar crime de crueldade animal e as autoridades vão vir com tudo para cima da gente. Entende? Não pode roubar gado nesse jogo é igual a matar uma pessoa. Você vai para a forca, não tem jeito. Então a gente não pode atirar nessas ovelhinhas tão bonitinhas, tão puras, dentro do curral. Olha a carne dessas ovelhas, hein? Churrasco de ovelha. Carneiro. Ah pessoal, e quando eu falei pureza, são puras. Eu não falei de santidade não. Eu estou falando de pureza da raça, a qualidade da ovelha. Então não vai confundir as coisas. Entrando aqui no curral, agora começa a nossa jornada. Vamos lá pessoal, vamos lá. Ovelhinhas, se percam, se percam rapidinho. Vamos lá ovelhinhas. Olha pessoal, o Rancho está ali, ele viu a gente fazer isso, não fez nada ainda. Mas se a gente ficar aqui, ele vai começar a reclamar e vai querer partir para cima da gente. Aí não dá. Vamos lá pessoal, vamos sair com muito cuidado. Calma, fendete. Rapaz, se eu atropelasse uma ovelha dessa agora, eu estava lascado. No lugar de eu ter lucro, eu ia ter prejuízozão, hein? Olha lá. Ovelha de pele boa. Não, a gente só vai matar as ovelhas de pele perfeita. As de pele boa, não vale a pena nem gastar a bala com elas. Não vale a pena caçar animais de pele boa, infelizmente. Olha que coisa linda ali, hein? Aquela ali é perfeita e aquela ali está no rastro. Olha o Campastor. Esse é o Campastor. Se a gente mexer com essas ovelhas e ele ver, ele vem com tudo para cima da gente. Olha aí. Olha ele seguindo a gente. Epa Campastor. Epa Campastor. Vamos sair do território, senão ele vem para cima da gente. Quando ela se distanciar... Aí, ó. Está pronta. Agora chegou a hora do abate. Tem que ser um abate limpo. Perfeito. Senão a gente estraga a pele. Aí, trabalho perdido. Só mais um pouco, pessoal. Acho que agora sim. Está bom. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Agora sim. Vamos lá. É ali. Ei! E aí, pessoal? Tenso. A gente perdeu um pouco de honra. Faz parte. Mas eu preciso dessas peles para a gente ganhar um tempo. A gente precisa daquelas roupas especiais do armadilheiro. Vamos lá. Isso aqui é um couro, gente. Isso aqui é o mais nobre dos materiais. É o couro animal. Isso aqui, pessoal. Isso aqui é o mais nobre dos materiais. Isso aqui dura 30, 40 anos. Isso aqui é o mais nobre dos materiais. Por isso é tão desejado. Por isso é tão caro. Pronto, Fendish. Vamos lá. Agora vamos em busca de mais ovelhas. Mais animais para a gente completar os materiais necessários. Rapaz, eu quero muito. Mas quero muito a roupa do Bisão Lendário. Bom, pessoal. Tem algumas aves aqui. A gente vai precisar de algumas penas. Então vamos tratar de abater. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá. Penas de gralha. Assim a gente consegue fazer os chapéus. Tirar as penas delas e levar para o armadilheiro fazer os chapéus para a gente. Bom, uma coisa é certa, pessoal. Comida para o acampamento e comida para a gente não vai faltar. A gente tem comida aqui de sobra. Vamos lá. Vamos lá, Fendish. Vamos continuar a caçada. Vamos lá. Pessoal, a gente precisa de um Bisão normal. Vamos ver se a gente encontra um couro de Bisão aqui. Vamos lá, Fendish. Vamos lá, Fendish. Vamos lá, Fendish. Observando a natureza, os animais selvagens. A natureza nesse jogo é muito bem trabalhada. Sim, Fendish. Vamos lá, Fendish. 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 Epa, ouvi os caras aí resmungando, é a polícia, é as autoridades, eles estão transportando criminoso. Vamos lá Fendit, vamos continuar a caçada, bom pessoal, a gente agora vai ter que encontrar um lugar para caçar mais ovelhas, a gente precisa de mais carneiros, a gente precisa de cabras também. Boa, mais aves, quanto mais aves melhor, porque com essas penas de voo a gente consegue melhorar as flechas e criar mais flechas e armas também, então é apenas aqui cara, aves são indispensáveis, a gente vai meter chuva pesado nelas, tem muitas aves então, o que não falta aqui são aves, mas tem alguns passarinhos pequenos que são raros de encontrar e quando a gente encontra elas são muito pequenas, o amadilheiro lá pede para a gente fazer os chapéus, mas olha, difícil hein, eu até hoje tenho alguns passarinhos que eu nunca nem vi a cor. Mas claro né pessoal, a gente agora precisa parar um pouco e limpar as armas, porque ferramenta de trabalho sem manutenção, a gente não tem como trabalhar com elas né, então vamos lá, vamos aproveitar e fazer aqui a limpeza, faxina, deixar o revólver aqui em condições de trabalho excelentes, esse aqui é um revólver de ação dupla, nós temos nosso coach dourado, banhar da ouro, que é de ação simples, vamos lá, nosso revólver de vaqueiro, nosso coach de ação simples, vamos lá, ele vai lá do bichinho, passar um óleo especial de armas nele, aí pessoal, aí ó, deixar o bichinho de novo no trato, no jeito. Boa Fendit, boa, já achamos mais um pastoril de cabras e ovelhas, vamos em busca da nossa caçada, olha lá pessoal, o pessoal ali ó, viajando de uma cidade para outra, se vacilar a gente pode querer brincar aí, fazer o desafio de bandido, o desafio de bandido é o desafio que eu recomendo você a fazer logo no começo do jogo, porque ele é um desafio que tira toda a honra do personagem, você começa como fora da lei e pode terminar o jogo como super herói, então vale a pena você começar o jogo já fazendo, assim que você chega lá no capítulo 2, já começa a fazer então os desafios de bandido para você desbloquear os equipamentos reforçados no armadilheiro, que são os coldres, o cinto de balas e a cartucheira. as indústrias pessoal, olha ali ó, as indústrias e os bichinhos ali correndo e aqui é todo, Doido para encontrar um animal certo Morgan, um cavalinho pequeno Abre-a-bre-a-bre E aí Dessa parte do mapa Uma das visões mais lindas é essa daqui E essa estrada é uma estrada excelente Para os caras formarem quadrilhas e tentarem roubarem a gente Como é bom? Pessoal, o que ele quis dizer É que a gente está encrencado Se prepare para morrer E, claro, deixar tudo que a gente tem para eles Mas nem pensar Cair, 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 cair E agora? Corre Fandage, corre Fandage Vem matar o cavalo Mas vamos matar o cavalo, não dá, não dá Vamos ficar sem cavalo Ixi, acabou minhas balas Tem mais um ali Não, é meu cavalo, é o Fandage Ufa, consegui Acho que já acabou É isso aí Ufa, é o Fandage Come on, pal Vamos olhar no mapa que a gente está caçando bisão A gente passou da região, mas não encontramos nenhum bisão por aqui Então, nesse momento Eu acho que a gente está ou na região errada Ou a gente errou muito feio aqui A gente marcou no mapa Fomos lá, mas nada do bisão Então, vamos ver se agora aparece algum bisão por lá E aí E aí E aí E aí Come on! Come on! Come on! Go! É pessoal, a gente não achou bizão, mas pelo menos nós temos as cabras que a gente também vai precisar bastante delas. Então vamos encerrar o vídeo então caçando essas cabras aqui. Vamos pegar as peles perfeitas e vamos tentar poupar as de pele boa o máximo possível. Espero não errar nenhum. Menos uma. Bom, se vier rancheiro a gente mete bala nele também. Ae, couro de cabra especial para o armadilheiro. Pele perfeita. Couro mais nobre dos materiais. Ae pessoal, nada do bizão. Epa! Fendi te matou alguma coisa. Vamos lá, acho que foi um coelho. Vamos ver. É isso aí, foi um coelho de calda branca. Bom galera, vamos então esfolar esse coelho. E o vídeo galera vai chegando ao fim. Se vocês chegaram até aqui e gostaram do vídeo já sabem, deixa o like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E ative o sininho para não perder os próximos vídeos de Red Dead Redemption 2. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos que gostam de Red Dead Redemption 2. E a gente se vê no próximo vídeo Caçando o Bizão Lendário. E fui! Até lá!